Henrique, e esses 10 mil seguidores que você juntou aqui em Belém, as pessoas do Pará foram mais sensíveis, elas acreditaram mais na sua mensagem? Na ocasião, sim. Na ocasião, eles estavam lá por esse motivo. Só que eu vou fazer uma analogia muito nítida sobre o passado, que você vai entender uma coisa muito séria que eu vou falar agora, por isso, tu e quem estiver me ouvindo. Havia de se perguntar onde estão essas 10 mil pessoas. Por que não vieram para cá, alguns deles, pelo menos? Então, a resposta é simples, analogia fria e calculista, matemática. Há dois mil anos, eu tinha uma multidão sempre atrás de mim. Sempre. Uma multidão. E onde eu chegava, uma multidão se juntava a mim. E na hora da crucificação, quando Pilatos disse, não vejo nenhum crime nele. O que faço? Tinha uma tradição de libertar um preso entre eu e Baravás. Daí, o que o povo disse? Crucifiquem, 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 crucifiquem. Porque quando eles me viram ser detido, custodiado pela polícia romana até a hora do julgamento, então, na cabeça dele, o maligno plantou altamente, se ele fosse Cristo, ninguém prendia ele. E em Belém do Pará também, quando aconteceu, que meu pai, inclusive, o delegado lá tirou minha túnica, mandou tirar minha túnica, pensando que eu deixava de ser Cristo, mas continuei sendo. Até isso também, para quem quiser ver, pode ver lá, sem a túnica, pode ver, está lá. Aliás, o jornal liberal que mostrou na cá, sem a túnica. Sim, sim, eu ouvi. Muito bem, então, daí, tudo isso aconteceu lá, em Belém. Fiquei uns 15 dias lá, na prisão, recebendo as pessoas que vinham pedir bênção. O coronel Bahia, que Deus o tem, sua santa paz, foi tão amável, tão... Me deu autorização para sempre vir lá no gabinete dele, quando alguém queria falar comigo, da sociedade. E também colocou um soldado perto da minha sela, para que qualquer coisa que eu precisasse, podia falar com ele. E eu fiquei lá, durante esses 15 dias de férias, 17 advogados vieram lá, tentaram a procuração minha, e eu disse que eu não posso assinar a procuração. Eu não estou preso, disse. Eu estou apenas descansando um pouco aqui, enquanto que meu pai permite. Porque vós, os prisioneiros, os vossos medos, os vossos angústias, os vossos ambições, eu não estou preso, eu falei para eles. Tanto é que no jornal, quem quiser poder ver, também tem até citado o nome de um advogado, que veio por último, e eu disse, bem claro, está no jornal escrito, que eu não podia assinar nada. E eu saí da prisão sem depender do advogado, conforme está aí na mídia para quem quiser ver. E o juiz da época, deu a cadeira dele para ele sentar e disse, eu não te crucifiquei como pilavos deles. E eu te mantive cativo para proteger dos teus inimigos. Essas palavras que eu escutei na frente de jornalistas, toda a filmagem, mas não foi para o ar. Pelos óbvios motivos, você sabe por que não foi para o ar. O óbvio é urulante, nunca é desplicitação. Não foi para o ar porque era muito comprometedor. Só para tu ter uma ideia, tu e quem me ouve, de tão grave, do esforço supremo, que a mídia, a grande mídia nacional, essa que gosta de mentir, sabe o que ela fez? No Chile, quando eu cheguei no Chile mais tarde, os chilenos me disseram, então, por que eu não vejo a tua foto? Porque a notícia chegava lá, do que eu fiz, mas sem a foto. Uma coisa engraçadíssima, porque eu tinha medo de montar a minha foto, no meu rosto. Assim como o jornal mais elite da França, que é aquele jornal que é baseado em fotos, ele veio aqui, fez uma matéria comigo, falou muito bonito, mas não deixou botar a minha foto. Ele é especialista em foto. Le Monde? É, exatamente. Ele não botou a foto, porque ele tem medo de montar a minha foto. Então, ainda que agora, 40 anos depois, ainda assim, muitos têm medo de me mostrar. Mas como o meu pai disse, que eu devo lembrar aos meus ouvintes, que há dois mil anos ele já fez a revelação, que ele disse que ninguém consegue esconder uma cidade construída numa montanha, assim também não pode esconder uma luz debaixo de uma cama. Claro, falou naquela linguagem antiga. O meu pai mandou falar na época, e é verdade, não vão poder me esconder para sempre. que a verdade é inexorável. Aqui já veio a televisão da Alemanha duas vezes, da Noruega, da França. Ele vem aqui, vão... As coisas vão... Vai chegar um momento que não podem me esconder. Eu não estou querendo nada, não preciso de nada. Agora, em Apocalipse está escrito que o meu cabelo estará abrindo da cor da neve e que todo olho me verá. E coincidentemente, as pós, as coincidências, que justo no século que eu reencamei, também surgiu a web, que é através da qual todo olho me verá. Eu espero pacientemente chegar ao dia do Senhor. Que tenham todos a minha parte. Que tenham todos a minha parte. Amém.